Avisa que o que está de pé, tia! Você está de pé! Ei! Meu Deus Quantas vezes eu preciso de alguém De uma força quando a coisa, ela não vai bem É incrível, não adianta a gente procurar Não tem ninguém Meu Deus Os de perto deveriam me ajudar Mas do nada eles somem sem falar Sem dar uma explicação Nessa hora eu me lembro do irmão Daquele filho pródigo que dizia Pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Logo eu também tenho um pai Que me honra na presença dos que querem A todo custo me destruir Vai lá E pega quem falou da minha vida Avisa que eu estou de pé E quem contou o fim dos seus dias Avisa que eu estou de pé Mas quem perdeu não me abate Enquanto não se cumprir O que ele tem através de mim Vai lá Vai lá Pra quem pensou que eu estava caída Avisa que eu estou de pé Vai ter até quem não acredita Avisa que eu estou de pé Com as minhas forças redobradas Porque é quanto mais lutarem Pra tentar te derrubar Receba aí, ó O teu Deus Te voa de pé Nessa hora eu me lembro do irmão Daquele filho pródigo que dizia Vai pra quem fazia uma festa pra esse aí Como ele eu também tenho um pai Que me honra na presença dos que querem A todo custo me destruir Vai lá Vai lá E pega quem falou da minha vida Avisa Avisa que eu estou de pé E quem contou o fim dos meus dias Avisa que eu estou de pé Com as minhas forças redobradas Porque quanto mais lutarem Pra tentar nos derrubar O Senhor nos põe de pé Ele nos põe de pé Ele nos põe de pé Ele nos põe de pé E olha nós aqui Estamos de pé Estamos de pé O Senhor nos põe de pé E olha nós aqui